Olá a todos, muito bom dia! Vocês vão conhecer agora a toda floresta nacional do Ararepe. Pode ser? Vamos lá! Nesse sábado, 28h, de janeiro de 2012. Pegou? Veja aí, todo verde, aqui da Chapada do Ararepe, na cidade de Trato, Ceará, Brasil. Pode ser? Já desci a serra aqui. Você pensa que o Ceará é só seca, rapaz! Você está enganado. Vamos descer a serra agora. É só verde, rapaz! Curta aí, vocês de qualquer parte do Brasil e do mundo, as maravilhas aqui do nosso Caririê. Entre Trato, Juazeiro e Barbalha. É o nosso triângulo. essa é a Chapada do Ararepe. É só verde. Natureza perfeita. é um lugar muito lindo. Estamos descendo a serra. Chapada do Ararepe. Vamos lá! Vamos lá! Estamos mais ou menos aqui a uns 800 metros de altura. Chapada do Ararepe. Essa é a nossa floresta do Ararepe. Como queira. Essa é a nossa floresta do Ararepe. aqui é pra quem está descendo no fim de Nova Olinda e do Exu. Para chegar na cidade de Crá, do Ceará. Tem que ser bom no volante, rapaz! Olha o Caririê, lá adiante. Quero lá! Pode ser! Valeu! Chau! Até a próxima! Gostaram?